Oi, gente linda, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei particularmente o horário que vocês estarão me assistindo, mas, porém, todavia, entretanto, vou fazer esse vídeo pra vocês, é um vídeo bem legal, bem diferente também, vou tentar alterá-lo nesse aqui, pra ficar mais legal, deixa eu ver aqui se eu consigo clarear um pouquinho, clareado, é algo bem interessante aqui com vocês, esse vídeo é particularmente mais hipercurso aqui no canal, então eu resolvi fazer um atualizado de tudo que tem na minha bolsa, é bem comum, né, vocês visualizarem esses vídeos aqui no canal, e eu acho bem interessante dar uma dica pra vocês, quem tem interesse de ter crescimento no canal no YouTube, eu vou deixar o link do TubeBuddy, que é uma plataforma muito interessante, muito interativa de você trabalhar, o SEO, ele te faz subir os vídeos do jeito certo, procurar palavras-chave, tudo que você precisa pra subir esses vídeos, vou deixar o link na descrição, então você já acessa, pra você não perder nenhuma oportunidade de crescer o seu canal no YouTube. Bora pro vídeo? Galera, pra atualizar vocês de tudo que tem na minha bolsa em 2022, né, a gente tá aí por volta de março, quase no fim de março, esse vídeo provavelmente vai ser subido no mesmo dia, eu acho muito interessante vocês colocarem, pautarem, né, tudo que tá aqui dentro, da maneira não certa, mas diquinhas de como você se organizar dentro da sua bolsa, é muito importante que você evite os espaços, que fique sobrando muito espaço, e você coloque, tipo, ah, eu quero levar um hidratante, leva um hidratante menor, vou mostrar tudo que tem dentro da minha bolsa, vocês vão acompanhar. A minha bolsa no momento é essa, é a Saquinho, tá, é da Sorriso Oriente, ela é bem simplesinha, então cabe muita coisa, tem três divisores dentro da bolsa, particularmente o que eu carrego dentro da bolsa, vou ser sincera pra vocês, eu carrego um cabo de telefone, que é um cabo do meu telefone, que ele descarrega muito, enfim, não tem como usar o meu telefone sem o cabo, é, carreguei alguns cartões, que eu, sempre quando eu paro em algum lugar que tem algum cartão, eu pego, coloco dele na bolsa, que depois eu vou procurar saber sobre o assunto, então tem alguns cartões, é, tenho caneta, tenho essa caneta preta, nessa primeira parte, né, e tem um brinco, né, que eu acho legal, quando você, ah, eu esqueci o brinco lá em casa, você já tem o dentro da bolsa e você pode colocar. Na segunda parte eu carrego um bloco de trident, não sei se é, eu sempre costumo falar tridente, mas é trident, eu já sei que eu já estou, me corrigi, coloco no bolsinho, né, não é? Tem a minha carteira, ó, levo os cartões, tem essa moedinha aqui, ó, que eu falo que é a minha moedinha da sorte, quem me deu foi minha vovó Maria, é 50 centavos de mil, 1776, então eu carrego aqui, coloco minha CNH aqui dentro, e aqui estão os meus cartões, dentro dessa, desse porta cartão, que é bem pequenininho. Inclusive, depois eu vou fazer vídeo, quando chegar pra vocês, eu fiz pedido de portas cartões, é, porta cartão, eu vou deixar o link aqui também do meu grupo do WhatsApp, que eu vou mandar lá pra vocês tudo que tem disponível, tá? De peças e porta cartão, então eu vou mandar pra vocês lá no WhatsApp. É, carrego uma máscara, que ela já tá bem defasada, né, tá bem horrível. Carrego minha maquininha de cartão, porque minhas bolsas ficam sempre dentro do carro, então quando eu vou vender, particularmente já fica, então se a pessoa quiser passar cartão, já tem minha maquininha. Maquininha que eu uso é da Tom, tá? É a primeira maquininha que tem, é a D-150, você conecta pelo celular, é, crédito é um valor de taxa, débito é outro valor de taxa, também vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir. E se eu não me engano, ela tá R$9,90, ou é R$30,00, alguma coisa assim, e você não paga mais, é, como se fosse tipo uma anuidade. Aí ela já é sua, e aí tem as taxas da própria maquininha, é bem interessante também. Se você que tem algum comércio, tiver interesse, vou deixar o link aqui, tá? Você pega e chama lá. Bem interessante, então já leva. Tem o outro Trident que já está aberto, é o último, que tá aqui, eu falo aqui no cantinho do outro. Carreguei minhas duas baterias portátilas, na verdade ele manda uma arredão até minha, mas como ele não tá usando o momento, então eu vou carregar as duas pra ter sempre bateria dentro do carro, ou onde eu for. Carreco também um Nibia, inclusive eu vou até passar agora, o meu Nibia já acabou. É muito bom, ele deixa a boca rosada. Eu acho muito bonitinho, porque ele deixa um tomzinho de boca saudável. É muito rar de eu usar, porém eu uso o meu gloss da Max Love. Eu estou apaixonada nesse gloss, porque ele deixa um gostinho, tipo de tutti-frutti na boca. Eu gosto de passar o Nibia e depois eu passo ele, e fica babado. Tem um OB, ali na bolsa. E tinha um envolve que tem um envolve, né? Se for beber, tem um envovezinho que vai ficar tudo certo. Bom, nessa parte da bolsa já acabou, eu acredito, né? É isso, acabou. Não tem um zíper aqui, não tem mais nada. Na outra parte eu levo mais uma máscara. Levo dois bloquinhos de anotação, que eu acho interessante. Quando você surge uma ideia de criatividade, você anotar. Aí essas ideias ficam anotadas nesses bloquinhos de anotação, e fica aqui. Fica dentro da bolsa. Tem também um remédio pra inflamação. Na verdade, isso aqui seria um remédio pra dor de cabeça, né? Mas, porém, tudo bem, entretanto, esse remédio chama infalite, a nimesulida. Ó, eu deixei na bolsa, acho que eu acredito que isso aqui é pra inflamação, pra... Pra... Pra ter um machucado, ter feito cirurgia, acho que é uma coisa assim. Se eu não me engano, porque quando eu fiz cirurgia do sísio, eu roquei os quatro de uma vez. Inclusive, um nervo da minha boca é afetado. Eu não sinto esse lado de cá da minha boca, nem a metade da parte da língua pro lado de cá. Não sinto. Tipo, não tem sensibilidade. Porém, é quando eu estivesse anestesiado até hoje. Isso já tem 18, 19, 21, 22. Cinco anos. Ele não me afeta tanto assim. E tenho esse creme pras mãos da Eudora. É o mesmo cheirinho do meu perfume que eu tenho hoje. E aí, minha maneira de organização é assim. Primeira parte, eu coloco a anotação, os bloquinhos de anotação e coloco a caneta e o creme pra mão. Na outra parte, que é a do meio, eu coloco as duas baterias portátil, o Nivea, o Gloss Labial e os Tridentes. Na outra parte, na divisória, eu coloco também a maquininha, porque ela tem que estar dentro do bolso que fecha. E na outra parte, eu coloco o brinco, coloco o cabo de carregador, que é bem importante você levar. Quando você quer levar aquelas miniaturas de perfumes, você tenta ver na Boticário ou na loja que você for comprar. Enfim, qualquer outro lugar que você for comprar, tenta ver nesses locais se você consegue o mesmo perfume em miniatura. Aqueles que é o Boticário da de... tipo de... mostruário, né? Que seria, assim, um nome mais formal. Esses de mostruário da Boticário seria ideal pra você levar dentro da bolsa. Às vezes você esqueceu de passar o perfume, você só joga. Não precisa nem jogar ele inteiro, gente. Só... já fica. Porém, não é o mesmo burrifo de um perfume tradicional. Pegaria bem mais na sua pele, mas já dá pra você economizar espaço dentro da sua bolsa. Coloco os cartões que eu vou ganhando e a máscara, por fim, fecho o zíper da bolsa. Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Essas divisões que eu fiz, ela fica assim. Ó. De um lado, eu vou explicar pra vocês. O remédio, o creme pras mãos e as anotações com a caneta. Do lado de cá, a máscara, o carregador, os cartões que tá lá no fundo e... Ó, peraí, isso de cá. Lá, o brinco. E na outra parte, o que que eu levo? Abre aqui pra vocês verem. Particularmente bem organizadinho, ó. O nível, a B. Tem o... O porta... O meu porta-cartão, né? Da Louis Vuitton. Tem também a maquininha. E tem... É a novos trateleiros portátiles. E a minha quantidade de chicletes que eu levo dentro da bolsa. Gente, eu não consigo ficar sem chiclete dentro da bolsa. Por quê? Por que do chiclete dentro da bolsa? Eu acho que vou ser bem sincera pra vocês. Às vezes você tá num momento que você comeu, tipo, alguma coisa que tá te dando um... Um... Um gostinho ruim na boca. Tipo, tomar café do nada. Você tá em jejum, toma café. Fica aquele cheiro de café, aquele gosto de café. Que, pra mim, não é agradável. Já deixo claro. Pra mim, não é agradável. Então, eu pego e coloco o chiclete. Às vezes também não tem água pra você tirar aquela... Nata que tá dentro da boca. Sei lá, gente. Eu não consigo. Às vezes, no momento que você tá... Tipo, você tá no colégio. Não tem como. Você tá na faculdade. Não tem como. Você tá no trabalho. Não tem como. Você sempre vai vendendo a bolsa. E sempre você vai ficar com um hálito agradável. Gente, chiclete. Não tira mal o hálito, tá? Isso é uma coisa de lei. Você tem que escovar a boca bem escovado. Você tem que escovar a língua bem escovado. Eu tenho pavor de gente com língua branca. É horrível. Acho que fica aquela coisa no jeito. Outra coisa. Você tem que sempre manter seus lábios hidratados. A pele hidratada. Se você conseguir levar dentro da bolsa também. É um hidratante pra você, ó. Fazer massagem no rosto. Tipo, você vai pra uma fazenda. Nessa fazenda, você vai atender o cliente lá na fazenda. E nessa fazenda, você tem que fazer esse trabalho de... Ele tá muito ressecado por causa da poeira e você não tem nenhum creme. Você já leva dentro da bolsa e já tem, já passa assim, ó. Junto com o protetor solar. É muito importante que passem protetor solar no rosto. Porque isso, tipo, te tira um envelhecimento. Retarda um envelhecimento, tipo, muito. Porque você sabe que a pele, o sol queima muito. A luz queima muito. É luz, tá, gente? Luz que não é natural. Ela queima a pele também. Se você tá dentro de casa à noite, ligou todas as luzes, vai queimar sua pele do mesmo jeito. Então, sempre com filtro solar, tá? E o filtro solar é muito importante. A questão da diferença do queimar a pele pela intensidade. O sol, você já sente quando você sai, às vezes, só no marmaço lá fora. Você já consegue sentir que ele tá muito quente. Se você sempre deixar um protetor solar dentro da bolsa, dando pra casa, quanto você for sair, você vai retardar o envelhecimento, ó. Porque o sol, ele prejudica a pele da mulher. Então, presta atenção nisso. Pega as dicas. Esse foi o vídeo de tudo que tem na minha bolsa em 2022. Atualizado, mês de março, tudo que eu tô levando. Eu acho que é o necessário, porque a mulher precisa disso. Enfim, só pra vocês entenderem mais ou menos aí de como que tá tudo acontecendo. Na minha vida tá tudo muito diferente e espero ajudar vocês também. Um beijo, até o próximo vídeo. Deixa o likezinho, tá? Não esquece, não.